Livro do profeta Amós, capítulo 7, 15 Então Amós disse a Amazias Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas um boieiro, cultivador de sicômoros Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse Vai, profetiza ao meu povo Israel Amém, meus irmãos? Amém Minha gente, eu vou devagarinho com você, passar para você algumas informações Vou te fazer lembrar de algumas coisas e já te entrego uma pequena reflexão Que o Senhor me deu para entregar a vocês, como eu já mencionei, até mesmo em sonho Esse livro, o livro de Amós, ou esse profeta, o Amós Ele não é um profeta famoso na Bíblia Quando a gente fala de profeta na Bíblia A gente vai lembrar, por exemplo, de Isaías Que os colegas aí chamam de a Bíblia em miniatura Porque como a Bíblia tem um número de livros, Isaías tem o mesmo de capítulos Isaías está dividido em duas partes Uma parte fala da antiga aliança, a outra parte da nova E o pessoal gosta disso Quando a gente fala de profeta, a gente pensa em Jeremias O que chorava A gente pensa em Ezequiel O que tinha as grandes visões Ou a gente pensa até mesmo em profetas que não escreveram livros Mas suas palavras ficaram escritas no coração do povo Como exemplo do profeta que eu tenho a honra de levar o seu nome O profeta Elias O profeta Eliseu O homem da unção dobrada Que ressuscitava os mortos Que multiplicava a farinha O azeite nas botijas A gente vai se lembrando desses profetas Amós está na categoria daqueles profetas meio anônimos da Bíblia Ele não é tão famoso, não é tão conhecido É assim um profetinha Porque a Bíblia deu para ele apenas alguns capítulos E nós os estudantes da Bíblia o chamamos de profeta menor É um profetinha Os profetas menores assim são chamados Por causa do tamanho dos seus livros Ou duração do tempo de seu exercício Do seu chamado E etc A primeira pergunta que eu fiz E pensando sobre isso A primeira pergunta é Quem era Amós? Quem era Amós? Pergunte para mim aí O pregador Pergunte, ô pregador Quem era Amós? Não sei Não sei Não sei porque A Bíblia nos escondeu As principais informações Que um profeta precisa ter Por exemplo Que um profeta Ou que qualquer ministro Precisa ter Quem é o pai dele? Não sei Quem é a mãe dele? Não sei Não há Não há menção Sobre a sua família Não há menção Da sua origem As informações Que tem sobre ele Estão no capítulo 1 Peço que você abra lá As informações E são pouquíssimas Pouquíssimas Estão no capítulo 1 Versículo 1 Por exemplo Diz que esse Amós Estava entre os pastores E quando a Bíblia fala Pastores Especialmente no Antigo Testamento Não se refere A figura do pastor Que nós temos Em nossas igrejas Pastor de ovelhas Alguém que cuida De ovelhas Como Davi foi Como Jacó foi Como Raquel foi Como a esposa de Moisés Zípora foi Como o próprio Moisés foi São Como José e seus irmãos São pastores De gado Ou pastores De ovelhas É interessante Que o versículo 1 Quando dá essa informação A informação A informação diz assim Como é que chama O irmão que cuida Do coiso ali Joga O coiso Na coisa ali Aqui Como é que chama Por favor Vai acompanhando comigo Que vai facilitando Para os irmãos No capítulo 1 Então Versículo 1 Vai dar algumas informações Eu peço a paciência Irmãos Como diz minha esposa Eu sou um pregador Que pega no tranco Assim Sabe Vai Cada glória Que você dá É uma empurradinha No carro Daqui a pouco A gente Deslancha Por exemplo Olha aí Ele estava Entre pastores Já lhe expliquei Gente que cuidava De ovelhas Por exemplo Aí tem uma informação Interessante Que é Entre os pastores De tecoa Se você fizer Uma rápida pesquisinha Não dá tempo aqui Mas se a gente Fizer uma rápida pesquisinha Toda vez Que essa palavra Tecoa Ou o nome Desse lugar Aparece na Bíblia Sempre vem Uma palavrinha Antes Pergunte qual Deserto Deserto De tecoa Nas regiões Do deserto De tecoa Então você já Começa a ganhar A fita Era um cara Do deserto E ele estava Entre os pastores Do deserto Isso também Nos choca Porque serviço De pastor De ovelhas É grama verdejante Águas cristalinas E no deserto Não tem isso No versículo 1 Também diz Que Ele estava Entre os pastores De tecoa E vai dar Mais ou menos O tempo Em que ele exerce Seu ministério Vai falar Quem estava Governando Para a nossa Linguagem Hoje Quem era o presidente Na época De reino tal Do reino tal São informações Assim Muito interessantes No capítulo 7 Que nós lemos Vamos para lá Lá por bandas Do versículo 14 Tem uma informação Assim Muito interessante Também Ele mesmo Vai dizer Que ele era Um Boieiro Na minha Na minha versão Diz boieiro Não sei na tua Na versão Que os irmãos Estão colocando Na tela Que é a Atualizada Na versão Que os irmãos Estão colocando Na tela Vai chamá-lo De boiadeiro Isso aqui Já começa A ficar interessante Porque lá No capítulo 1 Diz que ele é pastor No capítulo 7 Diz que ele é boiadeiro Ou boieiro Eu fiz uma rápida pesquisinha E entendi o seguinte Ele não é Simplesmente Aquele que cuida Do gado Que lá No Goiás Onde eu fui criado A gente chamava de Vaqueiro Tirador do leite Etc Não sei como é que chama Na sua região Nós estamos no congresso De missões E foi apresentado Aqui todos os estados E cada estado Que o nome era gritado Tinha uma galera Que Tipo Que é de lá Não sei como é que chama Na sua terra Gente que cuida do gado Mas o Amoz Ele não era só Um vaqueiro Um cuidador De gado Meu pai adotivo Iniciou uma Uma igreja No estado de Goiás E nós ficamos Um ano e meio Sem ganhar Nenhuma pessoa Para Jesus Eu Pai E mãe Meu pai pregava Minha mãe assistia Sentada E eu recebia As pessoas na porta Que pessoas? Ninguém Passava uns Bêbado Na rua Eu empurrava Para dentro Porque bêbado Grita Faz barulho O povo achar Que tinha gente Sempre tive essa veia Evangelística Não é irmão? Eu nunca me esqueço Que um dia Caiu uma chuva Muito forte Sabe aquela chuva Que vem forte Depois ela continua Fraquinha Mas vai a noite inteira Um belo domingo E meu pai E meu pai Tinha ganhado Uma pessoa Para Jesus Primeiro membro Daquela igreja Então meu pai Pensou Pode ficar amor Disse para minha mãe E disse para mim Fica também Eu acho que nem eu Vou hoje Que não vai ter Ninguém lá E aí de repente Meu pai disse assim Eu acho que nem Jesus Vai na igreja hoje Está chovendo Está cheio de lama Não vai dar ninguém não Minha mãe disse A meu pai Ah vai pelo menos Fica ali uns 10, 15 minutos Se aparecer alguém Você faz uma oração Meu pai foi Sozinho para o culto Chegou lá Quem estava na porta O irmão Sebastião Irmão Sebastião Era um vaqueiro Peão de rodeio Cuidava de gado Montava em boa E essas coisas Meu pai chegou Lá estava o irmão Sebastião Pastor 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 Meu pai olhou para ele Debaixo de uma marquise Marquise que fala aqui também Um todo assim E meu pai disse É irmão Sebastião Hoje não veio ninguém Irmão Sebastião disse Se o senhor me ofende Eu vim Já deu no meio do velho Meu pai disse a ele Mas eu acho que A gente pode voltar para casa Não é irmão Sebastião Porque está chovendo Irmão Sebastião olhou para o meu pai E disse assim Ô pastor Eu não entendo de igreja não Só entendo de vaca Eu mexo é com vaca Não entendo de igreja Não entendo de igreja Estou começando a ser crente agora Não entendo Eu só entendo de vaca Agora sim pastor Lá no sítio Quando eu toco o berrante Ou grito Para as vacas virem comer a ração Se vier uma só Eu não deixo ela ir embora sem comer Porque as outras não vieram Mas o senhor que sabe Eu só entendo de vaca Meu pai abriu a porta da igrejinha Entrou Cantou quatro hinos da harpa cristã Três corinho Fez a ministração da oferta Os dois ofertaram Fez a oração intercessória E pregou Uma hora e dez Terminou o culto Deu um abraço no irmão Sebastião E falou Gostou do culto? O irmão Sebastião falou Pastor Eu não entendo de igreja Estou começando a ser crente agora Eu só entendo de vaca Agora pastor Lá no sítio Quando eu chamo uma vaca Quando eu chamo as vacas Para vir comer a ração E vem só uma Eu não dou a ração das outras Tudo para ela não Mas eu só entendo de vaca Você pode bater no ombro de alguém E dizer É só a ração do dia hoje Pode ficar tranquilo Só a ração do dia Aí veja bem Veja bem Vamos lá Veja bem O Amós então Ele não era só um vaqueiro Boiadeiro Do jeito que a gente entende hoje O Amós era Como se fosse um Negociante de gado Quem está entendendo? Ele cuidava de boi Mas também vendia Comprava Abatia Negociava Quem está entendendo? Diga Amém Outra coisa interessante Na Bíblia É que Na nossa linguagem Quando a gente fala Por exemplo Gado Eu falei aqui Acabei de falar Gado Você pensou em que? Hã? O irmão falou Em gado Quando a gente fala em gado Você pensa em que? Os irmãos que foram criados Na roça Que nem eu Vaca Boi Bezerrinho Leite Só que na Bíblia Não é assim Quando a Bíblia fala Gado Gado para a Bíblia É o sentido geral É ovelha Camelo Jumento Burrinho Entendeu? Para a Bíblia A expressão gado É geral Na Bíblia Quando a Bíblia fala Gado É tudo que tem Quatro patas Tudo que é rebanho Tudo que anda em grupo Você vai até ver na Bíblia Rebanho De lobos Por exemplo A Bíblia chama de gado Eu acho que é matilha O nome do Gado Mas a Bíblia fala gado Então quando a Bíblia diz Que Amós cuidava De gado Amplia a coisa Quem está entendendo? Porque entra tudo junto Tudo que tem Quatro patas Agora preste atenção Numa coisa Voltemos Voltemos para o capítulo 1 A primeira pergunta É Quem era Amós? A resposta mais Mais humilde Que eu posso dar É não sei Não sei quem é o pai dele Não sei quem é a mãe dele Eu só sei que ele estava Entre pastores Cuidava de gado Cuidava de ovelha Cuidava de jumento Cuidava de cavalo Cuidava de animais Aí a segunda pergunta é Já que a gente está Num congresso missionário Qual era a missão de Amós? Qual foi a missão Que Amós recebe de Deus? Dá uma olhada no capítulo 2 Versículo 1 Amós vai falar Com Moabe Região de Moabe Ou moradores de Moabe Dá uma olhada no capítulo 3 Versículo 1 Ele tem uma mensagem Para Israel Dá uma olhada no capítulo 4 Versículo 1 Ele tem uma mensagem Para Samaria No capítulo 6 Versículo 1 Ele vai ter uma mensagem Para Sião E os irmãos que São estudantes Aí da palavra Especialmente da Como é que chama? Geografia bíblica Já ganhou a fita Já fez o mapa Ele tem uma missão Interna Entendeu ou não? Quem tem duas mãos funcionando Abre a palma de uma Faz assim um punhadinho de sal Ao contrário com a outra E fala assim É uma missão Interna Aí você mostra para alguém E fala assim É uma viagem para dentro Entendeu? Então a missão de Amoz É uma missão para dentro Embora nós estejamos No congresso missionário A missão de Amoz É uma missão para dentro Traduzindo Amoz tem uma mensagem De avivamento Eu pensei que quando eu falasse Avivamento Vocês iam dizer Glória a Deus Aleluia Até anotei aqui Quando eu falar Avivamento A igreja vai dar Também a gente não Combina as coisas É que eu não tenho Assim essa pegada Do pregadorzão Eu não sei fazer Assim esses negócios Assim Ai Eu acho tão bonito O pregador que está pregando E muda a voz Sabe assim Meus amados Eu acho tão Eu acho tão legal Pessoa que fala Na igreja Meu amigo Minha amiga Eu gosto Legal Quem muda até a voz Eu não tenho Esse negócio assim Eu só vou falando O que vai fluindo Dos meus lábios Ai se entrar no teu coração Faça teu corpo reagir Combinado? Assim Eu só tenho a palavra Gente Serve Então 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 eu vou repetir A voz recebeu Uma mensagem De avivamento Uma mensagem De despertamento Uma mensagem De acorda Uma mensagem De e aí Como é que é? Uma mensagem De despertamento Uma mensagem De avivamento Outra coisa O livro de Amoz Agora Já fiz a primeira pergunta Quem era ele? Não sei A missão dele Uma missão pra dentro Por isso que eu estou falando Que essa mensagem É muito esquisita Pra eu sonhar E Deus me dá Porque nós estamos Num congresso missionário Então o certo aqui É pregar Vai, sai pra fora Vai, vai, vai Vai E Deus me dá Uma missão de Entra Aí Sobre o livro De Amoz Você vai ver Como que você ama Amoz E nem sabia Ser apaixonado Por Amoz E você nem sabia Sabe porquê? Pergunte porquê Porque textos Versículos Frases Lindas que você fala Foi Amoz Quem disse E você nem sabia Eu anotei algumas No capítulo 3 Versículo 3 Todo pastor Já falou Essa frase Em casamento Andarão Dois juntos Se não tiverem Acordo Quem falou Foi Amoz No capítulo 4 Versículo 2 Todo pregador Já pregou Sobre isso Deus jura Pela sua santidade No capítulo 5 Versículo 4 Assim diz o Senhor A casa de Israel Todo pregador Já pregou isso aqui Buscai ao Senhor E vivei Viu como é que você conhece Amoz E nem sabia No capítulo 7 E no versículo 8 Ó O Senhor me perguntou O que vês? E eu respondi Um prumo Ah Se tu é pregador pentecostal Duvido que você nunca pregou Sobre Entra no prumo Deus vai passar o prumo Quem que falou isso? Amoz No capítulo 8 Versículo 11 A terra não suportará Suas palavras E a que eu mais gosto Amoz 4 12 Prepara-te ó Israel Para encontrares com o Senhor Teu Deus Foi Amoz quem disse Olha só como você conhece Amoz E nem sabia Agora Pra gente entender Um pouquinho do Amoz Desse doido E você vai achar engraçado Mas no final você vai falar Era doido mesmo Pra gente entender um pouco Do Amoz A gente precisa lembrar Ou relembrar Como que Deus Chamava profeta Na Bíblia Isso aqui é muito Muito importante Como Deus Chamava profeta Na Bíblia Ei Presta atenção Poxa Se eu convido um pregador De fora Você vai ficar conversando Coisa feia Irmão A irmã ali Subiu Pegou na mão De Jesus E desceu Assim Ai meu pai Como que Deus Chamava Você só vai entender O Amoz Se você Recordar Relembrar Ou talvez aprender Como Deus Chamava profeta Na Bíblia No Antigo Testamento Existiam Quatro Ministérios Eu disse Quantos Faz assim Com a mão Ajuda Participa Que acaba logo Quatro Ministérios Rei Sacerdote Sacerdote Juiz E profeta Duvido que você decorou Sacerdote Juiz E profeta Traduzindo Para uma linguagem Mais fácil Na Bíblia No Antigo Testamento Só existiam Quatro formas De Deus usar Uma pessoa Ou como rei Ou como juiz Ou como sacerdote Ou como um profeta Quatro ministérios No Antigo Testamento No Novo São cinco Ai você pergunta Depois Para o professor Da escola bíblica Que ele vai te explicar Mas no Antigo Testamento Quatro ministérios Todos os outros Se coisam dele Se Como é que chama O negócio O queijo Deriva Todos Todos os Todos os outros Ministérios Do Antigo Testamento Se derivavam desse Deu para entender? O ministério de conselheiros Saiu do ministério De juiz O ministério de príncipe Saiu do ministério De rei Deu para entender? Então Só quatro ministérios Do Antigo Testamento Rei Sacerdote Juiz E profeta Só existe um personagem Do Antigo Testamento Que participou Dos quatro ministérios Samuel Ele foi juiz Ele foi sacerdote Ele foi profeta Não foi rei Mas foi quem ungiu o primeiro Pegou? As mães aí Já começam a viajar Dedicação da mãe Entregou ao senhor Quando era pequenininho Samuquinha Filho da Ana Que ela entregou Como oferta Deus fez isso Na vida dele Pois bem O rei O rei era ungido O rei era ungido O juiz Era escolhido Está entendendo? O sacerdote Vinha de uma linhagem Histórica O bisavô foi O avô foi O pai foi Ele vai O filho vai ser sacerdote Agora Alguém pergunte aí E o profeta? Pergunta Vou repetir O rei era ungido Também era passado De pai para filho O juiz era escolhido O sacerdote Vinha de uma linhagem O pai foi O avô foi O tataravá foi Pergunte E o profeta? O profeta O profeta Deus escolhia Qualquer um No meio do povo Quando eu falar Que Deus escolhe Qualquer um Eles vão falar Glória a Deus Aleluia Escolhe eu também Vou falar de novo O rei tinha que ser Ungido E também era algo Hereditário O juiz era eleito O sacerdote Vinha de uma linhagem O avô era O pai era Ele era O filho vai ser Agora Profeta Deus olhava assim E falava Você Deus escolhia Do nada Eu quero que você Repita essa frase Que a galera Adolescente Fala muito Na rede social Fala assim Do nada Do nada Levanta o dedinho Assim Fala Profeta É do nada Do nada Se você tiver coragem Aponta para alguém Fala Hoje Deus te pega Ah vou só para assistir Caiu na rede É peixe Ah eu vou só para ver Meu filho se apresentar lá Caiu na rede É peixe Ah eu vou porque minha esposa Me enche tanto Então hoje eu vou na igreja Você veio Ela vai continuar te enchendo Jesus vai te encher E você já é nosso É do nada Do nada Pum Você deve se lembrar Daquele dia Você deve se lembrar Ah você se lembra Quando você abriu o olho Você estava na frente Assim Do nada Do nada Do nada Do nada Do nada Eu lembro Eu lembro da Kátia Uma menina lá de Valinhos Perto de Campinas Onde eu moro Kátia era uma menina Loirinha Branquinha Sabe aquelas pessoas Tão branca Que parece transparente Branquinha Branquinha E ela Entrou para essas bandas Meio coisadas De coisa Na coisa E ela Passava um Como é que chama o negócio aqui? Um rímel preto Um batom preto Um brincão preto Uma roupa preta Uma capa preta Namorava um rapaz Era uma escuridão A vida da menina E ela entrou Para essas bandas De rock Ela é uma tecladista Excepcional Mas ela entrou Para essas bandas De rock Meio doidona Esses negócios De... Negócio doido Bebia Cheirava Comia Injetava Usava Ficou doidona Um dia A Kátia Estava indo Para um showzinho No bar Teclado E está indo A banda Você Quando você vai Vai no cinema Vai no cinema Você escuta A minha voz Desliga O seu celular Porque o filme Já vai começar Trabalho Trabalho com isso Há muito tempo Há muito tempo Então Eu falo assim De propriedade E os irmãos Do som Vão entender Vento É aliado De som Está tendo Um show Da Ivede Sangalo Dez quilômetros Da tua casa Tem um determinado Horário Que parece que ela Está cantando Dentro da tua sala O vento Traz É por isso Que Jesus Quando ia pregar Ia para a beira Da praia Pedia para afastar O barco E sentava lá longe Porque ele falava Aqui O vento levava Então Todo mundo sabe Que som Música Som Quando tinha comício Lembra? Parece que o candidato Estava falando Dentro do nosso quarto Você querendo dormir Som e vento Trabalham juntos A igrejinha É aqui Pequenininha Menor que essa Do lado De lá Da avenida A Kátia Está passando Com o tecladinho Com o teclado Nas costas E os irmãos Aqui estão cantando Poderoso Deus Poderoso Deus O vento levando Poderoso Deus Poderoso Deus Canção do pastor Antônio Cirilo Lembra? Do lado de lá Da avenida Os carros passando O ônibus passando E a música E a música veio Poderoso Deus Poderoso Deus E a E a catinha Foi atravessando A avenida Nem olhando Para cá Os carros Freando Desviando E ela foi passando A avenida E os irmãos Poderoso Deus Na porta Na porta da igreja Tem uma irmã Recepcionista Como eu amo Esses doidos De recepção De igreja Eles abraçam Você do nada Te dão um beijo Na testa Parece que te conhece Há 20 anos Uma irmã Da recepção Está de costa Para a rua De frente Para o altar Ela vira aqui E vê a catinha Atravessando A avenida Ela se vira Para os irmãos Do louvor E fala Repete E o irmão Aqui no violão Poderoso Deus Poderoso Deus A catinha Começa a atravessar A segunda rua Da avenida Como é que fala A segunda mão E ela vem assim Para a igreja E a irmã fala Repete E os meninos Poderoso Os meninos do louvor Aqui não entendendo nada Tem coisa no culto Que você não entende Fica quieto Deixa Deus fazer E a catinha Andando Atravessando a rua E a irmã Repete os meninos Poderoso Deus A catinha Chegou na calçada Da igreja Aí é território Nosso A irmã da recepção Se aproxima E diz Boa noite Ela diz Boa noite Nossa Crente canta bonito Não sabia E a irmã disse Claro que canta Vamos entrar E ela disse Não Eu só vou Ficar ouvindo Um pouco da música Entra para ouvir melhor Fia Não Não Eu só vou Escutar essa música E quando essa música Terminar Eu vou embora A catinha disse o que? Só vou escutar essa música E quando essa música Terminar Eu vou embora A irmã vira para o Ministério de louvor E fala Repete E os meninos Minha alma Anseia Por ti Ao que está Sentado Poderoso Deus A catinha Deu um pulo Para dentro Assim Um passo Para dentro Sentou Na beirinha Do último banco E a irmãzinha De repente A catinha Volta em si E acorda Ela fala Meu Deus O show O teclado Já estava encostado Assim na porta Da igreja Ela pega Coloca no ombro A irmã Tenta fazer alguma coisa Ela já saiu rápido Ela falou Elias Eu corri para o bar A galera já estava reunida A banda já estava pronta E os meninos falando Atrasou Cátia O que foi? Aconteceu um negócio Aí no caminho Instalei o teclado Para o show Elias E a banda Era daquela Do rocão pesado Ela falou Pastor Elias O menino Da bateria Fez Como é que é? Um Dois Três E todo mundo E os instrumentos Entraram E eu entrei Ela Ela se levantou E saiu E quando ela me contou Essa história Já fazia 11 anos Que ela não via Esse teclado Porque agora A Kátia Vivia só na onda Do Talvez tenha sido assim Que Deus fez com você Assim que Deus Chamava os seus profetas A mensagem Que eu trago Para você hoje É que Nestes últimos dias Deus está levantando Novos Como é que seria O plural Pessoal Pessoal da língua portuguesa E palavra que tem S No final Como é que a gente Multiplica Amoses Deus está Nesses últimos dias Desejoso De levantar Novos Amoses Amoses Amos recebe Uma mensagem Ele vem ao centro Da cidade Ele para Diante do palácio E diz Alguns historiadores Que ele usava Uma espécie De banquinho Amos subia A porta do palácio A porta do palácio Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Aí nós desembarcamos aqui Pastor Irino Capítulo 7 Versículo 10 Que é quando Rola uma Treta Entre Amos E um rapaz E um rapaz E um rapaz E um rapaz chamado Amazias Quem era Amazias O sacerdote Mas ouça-me com atenção Vou fazer só Vou fazer só o gesto Porque está transmitindo Amazias Era um sacerdote Comprado Amazias Vai ao encontro De Amos E diz Para Amos Não profetiza Mais aqui Seu vidente Gente que tinha visão Que via Coisas que ninguém vê Igual vocês Igual o pastor De vocês aqui Vê coisa que ninguém vê Esses dias um menino Da minha igreja Diz que uma galera Falou para ele Vamos tomar uma Ele falou Não precisa Já vivo embriagado Você conhece? Vamos cheirar Ele falou Não precisa cheirar nada Porque eu já ouço vozes Vejo coisas E o Amazias Vai dizer para o Amos Sai daqui Aí A resposta de Amos É o que eu tenho Para te entregar Hoje nós já vamos orar Deus está levantando Novos Amoses No versículo 14 No versículo 15 Quem está preparado Para receber isso? Quem está preparado Para receber isso? No capítulo 7 Versículo 14 Versículo 15 Amos diz assim Eu não era profeta Nem filho de profeta Algumas traduções vão dizer Discípulo de profeta Aprendiz de profeta Mas eu era um boiadeiro Um boieiro Um cultivador de cômoros De cicômoros De figos De figueira Mas o Senhor O Senhor me tirou De após O gado E me disse Vai E profetiza Ao meu povo Israel Para quem gosta De anotar Qual a primeira informação Que Amos está dando Sobre ele mesmo E a mensagem Que eu quero lhe entregar Hoje A geração De novos Amos É uma geração Que eles não tem Ministérios Que estranho Pastor Eles não tem Ministério Eles não tem Uma teologia Eles tem Uma mensagem Eu vou repetir A geração de Amos Não tem um ministério Foi consagrado Recebeu uma credencial Passou por um crivo Passou por uma escola Profética Passou por um treinamento Não Do nada Ele recebeu Uma Mensagem Por favor Você é inteligente O suficiente Para entender Que ninguém está dizendo aqui Que não tem que estudar Que não tem que se preparar Que não tem que ser Vocacionado Que não tem que ser Consagrado Ungido e credenciado Não é isso Mas o que Deus Está nos dizendo E o que Amos Está nos dizendo Ou o que Deus Está nos dizendo Através de Amos É Para algumas pessoas Devido O pouco tempo Que resta E a presta Que Deus tem Ele não dá Primeiro um ministério Ele não dá Primeiro uma credencial Ele vai dar Isso depois Mas a primeira Coisa que ele dá É Uma mensagem Uma revelação Profética Então a geração De Amos Não tem uma teologia Não tem uma credencial Eles tem Uma mensagem Uma revelação Faz assim com o dedinho Número um Aponta para alguém E diga É tudo que Deus precisa Que você tenha Uma mensagem Ah, eu vou repetir Uma mensagem Uma mensagem Pedro Negou a Cristo Aprontou Sim ou não? Mas Pedro Se encontra com Jesus De novo À beira da praia Oh meu irmão Ele andou com Jesus Três anos e meio Curso teológico Andou com Jesus Três anos e meio Aliás Curso teológico Não, ele andou Com a própria teologia Se revelando Vendo coisas Extraordinárias Mas quando ele Se apresenta Diante de Jesus Ou melhor Jesus se apresenta Diante dele Depois dele ter Aprontado Cheio de defeitos E erros Como eu e você Qual foi a palavra Ou a pergunta Que Jesus fez Para Pedro O crivo De Jesus Qual foi o crivo Sabe aquela reunião Que faz com a gente Tem curso teológico Estudou até que sério Sabe Qual foi o crivo De Jesus para Pedro O crivo A prova irmã Só tinha uma pergunta No cabeçalho Tu me amas Tu me amas Aleluia Qual o tamanho Do seu amor Por mim Tu me amas Você conhece A história Até chegar Numa resposta Que Pedro Diz Eu também Não falo Mais nada Porque o senhor Sabe tudo Então a geração De Amos Não tem uma Credencial Que abre portas E como nós estamos Num congresso De missões Lá vai A geração de Amos Não tem um passaporte Carimbado Eles tem uma mensagem Que gera passaporte Ele tem uma mensagem Que abre portas Fechadas Porque o mestre Disse As portas Do inferno Não prevalecerão Eles tem uma mensagem No versículo 15 Do capítulo 7 Se você puder Ir para lá Capítulo 7 Versículo 15 A geração de Amos Não tem Um ministério Um currículo Uma teologia Eles receberam Uma mensagem Capítulo 7 Versículo 15 O senhor Me tirou De após o gado E me disse Vai e profetiza Ao meu povo Israel A geração De Amos A geração Que Deus ainda Está chamando Eles não tem Currículo Eles não tem Uma folha De Como é que chama De histórico De currículo Eles tem Uma missão E por essa missão Eles dão A sua vida Oh meu Deus Agora sabe o que é interessante Pessoal É uma missão Só Isso é muito louco Em Amos Porque ele não recebe Uma missão De fazer isso Outra missão De fazer isso Outra missão De fazer aquilo Ele só recebe Uma missão Sabe o jogador Que só sabe Cobrar falta Fica aí Nos interclasses Da educação física Quando eu era adolescente O professor nunca me colocava Para cobrar falta Um dia eu peitei ele E falei Por que o senhor nunca me coloca Para cobrar falta Bola vai Bola vem Bola vai Bola vem Falta Ele falou Deixa o Elias bater Eu fui e bati O pessoal está procurando A bola até hoje E o professor falou Por isso Você não nasceu Para isso Essa geração Que Deus está levantando A geração de Amos Eles têm Uma missão Não sei se você está Entendendo Faz assim com o dedinho Número um Fala assim Só sabe fazer uma coisa Só vive por uma coisa É a geração de Amos Você já ouviu a expressão Cantor de uma música só Banda de uma música só É Qual a próxima música Que esse cara tem Não sei Não tem Qual a próxima Uma música só Então a geração de Amos É a geração Que tem uma missão só Levanta Cumpre E Deus o tira da terra Porque a terra Não suporta Suas palavras É a geração De Hebreus Capítulo 11 Que diz Pessoas das quais Este mundo Não era Digno Meu Deus Uma missão Só Só tem uma missão Eu tenho uma coisa Para te dizer Posso? Você também Só tem uma missão Uma Missão Só Vocês de missões sabem As frases que Grandes homens e heróis do passado Falaram sobre missões Tem uma que eu gosto muito A igreja que deixa de ser evangelística Deixou de ser evangélica Eu gosto daquela outra E você Não se preocupa em falar de Cristo Há uma probabilidade de você não ter sido salvo ainda Levanta sua mão assim esta noite Diga Eu também Só tenho uma missão Levanta assim Diga É te servir Senhor A missão de Amós Segundo alguns historiadores Durou dias Atua talvez anos 40, 60, 80 Não sei quanto tempo Mas você também Só tem uma missão Se não for agora Quando? E se não for você Quem? Eu gosto Pastor Eri De gente Músicos Cantores Que as vezes eles falam assim Ai estou tão cansado Eu tenho que ir para o culto hoje Só tenho eu para o teclado Eu amo gente que fala assim Ai estou tão cansado Como é que é? O carro quebrou Mas tem uma agenda hoje Tem que cumprir um compromisso hoje Ainda bem que Deus Vai levantar alguém aí Vai pagar o motor de vocês Eu gosto Eu gosto Eu gosto do rapaz Que mora lá do outro lado da cidade E o cara tem que vir de ônibus Tem que pegar o passe Não sei o que Perder o ônibus Chega de a pé Mas ele fala Eu tenho que ir Porque só tem eu É a geração de Amós Se não for eu Quem vai? Se não for agora Quando? Se eu não começar agora Quando vai começar? Nunca é tarde Para começar A geração de Amós Só tem uma missão Eu tenho que ir Lucas capítulo 1 Fala de um rapaz De um senhor Melhor dizendo Chamado Zacarias Seria uma vergonha Chamá-lo de rapaz Mas um velhinho Que a esposa não podia ter filhos Lembra? Zacarias Quem? Eu tenho uma missão Até que um dia Ele está ali fazendo O que é normal Quando ele olha Ao pé do altar O anjo fala Oi Zacarias Tudo bem? Volta para casa Animadinho Dá uns pega em Isabel Que esta noite Ela vai engravidar E ela engravida Do maior profeta Que já existiu E sabe quem disse Que João Batista É o maior profeta Que já existiu? Jesus Dos nascidos de mulher Ninguém é maior Que João Batista Levanta o dedinho de novo Diga eu Só tenho uma missão Faz assim como se estivesse Batendo continência Para o teu general E fale Eu estou pronto Eu tenho uma missão Cutuca quem está perto de você Fala Me respeita Porque eu estou aqui a serviço Eu estou aqui a trabalho Eu estou aqui por um propósito Eu estou aqui por um projeto Eu tenho uma missão aqui Eu não sou qualquer um Eu tenho uma missão aqui A geração de Amós Capítulo 7 Versículo 15 Ele vai dar mais um detalhe Ele vai dizer assim Eu não era profeta Nem filho de profeta Essa parte você não vai gostar da mensagem Mas ele diz assim Versículo 15 Mas o Senhor Complete aí Mas o Senhor o que? Não Só a primeira palavra Depois do Senhor Só o primeiro verbo O Senhor O Senhor me tirou Essa parte aqui é pesada A geração de Amós Eles não são empossados Eles não são colocados Eles são arrancados Eles são arrancados A geração de Amós São os profetas que não são escolhidos pelo povo Ai, como é que eu faço você entender isso? Eles não são empossados Eles são despoçados Eles não são colocados Eles são tirados Posso abrir o jogo? É gente desencaixado Que não suporta ver as coisas como elas estão É gente Desconformados Desconformados Aleluia Um casal de jovens Procurou o meu pastor Em Campinas E disse Pastor Nossa igreja é a única aqui da região Que não tem o ministério de casais A gente não faz culto para casais A gente não faz conferência de casais A gente não tem jantar de casais A gente não tem palestra de casais Pastor A nossa igreja é uma vergonha É a única que não tem o ministério de casais O meu pastor empurrou a cadeira Se levantou Ergueu as duas mãos E disse Senhor, obrigado Por me enviar Alguém que vai iniciar O ministério de casais Mike Murdoch O escritor Escreveu o seguinte Você nasceu para corrigir O que você vê de errado Essa igreja não tem oração Porque você não começou De todas as cidades Que a nossa igreja Que a agência missionária Manda alguém A cidade tal Que tanto precisa Ninguém vai Que legal que Deus moveu você Porque você nasceu para corrigir O que você acha Que está errado Santos Dumont inventou o avião Porque ele achava Que está errado Andar só de carro Eu avisei Esta parte É a parte que você não ia gostar Porque os Da geração de Amós São os que Deus Tira Isso aqui é muito interessante Pessoal Porque Deus sabe colocar Deus sabe ponhar Como diz lá na terra Da minha esposa Deus sabe ponhar Mas tem uma coisa Que Deus sabe fazer Que é com maestria Ah como ele sabe arrancar Como ele sabe tirar E esta noite Eu vim aqui Trazendo uma palavra De Deus E a palavra é Hoje eu te arranco Te arranco Deste comodismo Te arranco Dessa vidinha Mequetrefe Que você acha Tá bom Hoje Deus te arranca Do conformismo Já viu como é que a gente é? A gente é assim Ah Ah Esse carro Não consigo trocar Ah esse carro Velho Não sei o que Tua esposa fala Amor Não aguento mais empurrar Na porta da igreja Subiu o vidro Tem que colocar uma chave de fenda Para travar Meu bem Pelo amor de Deus Olha o pneu Olha não sei o que Vergonha de novo Tua sogra falou Teu pai fala Você vem no culto O pastor prega Sobre os carros De fogo De elir Tudo é carro E você fala Não dou conta Eu não consigo Você está parado No semáforo Vem um bêbado Na traseira Pou O mecânico fala Perda total Três meses depois Você está com um carro novo Como que conseguiu? A irmã ali falou Manda o bêbado Jesus Hã? Por quê? Porque a gente se conforma Já viu como a gente é? Ah Meu pai mora lá na Bahia Tem oito anos Que eu não vejo meu pai Por que que não vai ver irmã? Não tem dinheiro A passagem é cara De repente alguém liga Papai não passa dessa semana No outro dia você está lá Ué, não tinha dinheiro? Fala bem alto O que o senhor falou Dê um jeitinho Talvez o que falta para a gente É dar um jeito A geração de Amoz Eles não são colocados Eles são tirados Eu quero que depois de ouvir Essas palavras que eu falei Você leia o versículo O versículo diz E o senhor me tirou De entre o gado De após o gado Do meio do gado É gente que Deus pega Do nada e fala Sai daqui que deu pra você Deu pra você Aqui já Sai Deus tira São os deslocados da vida Oh meu Deus No versículo 15 Quem está lá Diga amém O senhor me tirou De após o gado E me disse Vai e profetiza Ao meu povo Israel Está preparado Para ouvir isso? Geração de Amoz Eles não são agenciados Eles são chamados Me ouça Tem gente Que a igreja envia Sim ou não? Tem gente que a igreja treina Sim ou não? Tem gente que o ministério prepara Sim ou não? Tem gente que a faculdade teológica Prepara Sim ou não? Tem gente que a igreja escolhe Posso continuar? E tem gente que Deus diz Vai! Ele é o Deus Eu estava pregando em Bragança Paulista Esses dias Terminou o culto Um rapazinho me chamou Num canto Me puxou e falou Pastor Eu não sei o que eu sou Minha família é uma família muito simples Meu pai não tem condição De me pagar uma faculdade Eu não tenho assim Meus pais nem da igreja são Pastor mas quando você estava pregando Eu decidi uma coisa Eu falei o que? Pregador É o que eu quero ser O resto da minha vida Quem está entendendo essa informação? Deus é que fala Vai! Mateus capítulo 9 Versículo 9 Jesus vai passando Em frente a coletoria No caminho Na estrada de Cafarnaum As mesas dos cobradores de impostos Estão ali Jesus passa por um rapaz Dá um passo atrás Volta e diz Mateus Segue-me E sabe o que é legal? O texto não continua O texto não diz Mateus Segue-me Porque eu tenho isso e isso Para lhe oferecer Se você andar comigo Vai ser assim Não A impressão que dá no texto É que Jesus faz assim Segue-me Se quiser vem Se quiser fica Sabe o que o versículo diz? Imediatamente Levantou-se E o seguiu A palavra foi tão forte Que ele não teve outra razão Ele levantou-se E o seguiu Lucas capítulo 19 Jesus vai atravessando A estradinha central de Jericó Do nada ele para e fala Zaqueu! E acho legal que ele chama Pelo nome o cara Desce! Porque hoje me convém Posar em tua casa Ele não perguntou Tua esposa cozinha bem Ele não perguntou Tem pão de queijo Ele não perguntou Tem um cafezinho Ele não perguntou Tem alguma coisa na dispensa Que dá para fazer Uma comidinha para nós Ele falou Hoje me convém Vocês que são mais antigos Devem se lembrar desse termo Me convém quer dizer Eu sou obrigado A ir lá hoje E continuou O caminho Tipo assim Peguei o rumo da tua casa Tu que se vira Primeiro livro dos reis Capítulo 19 Eliseu está cuidando do gado Lavrando a terra Elias passa por ele e fala Vem e segue-me Aleluia É uma geração que Deus diz Vai E na abertura desse congresso missionário Deus está nos dizendo Vai 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 Levanta e vai Aperta assim o ombro de alguém Até ele falar assim Ai Aperta aí Fala para ele É para você ir Vai Vai viver para Deus O mais rápido possível Vai E Amoz E Amoz diz assim Aquele lá que está tentando Convencê-lo De não ser mais profeta Ele diz Eu gosto dessa parte Eu estava lá cuidando do gado Não sei se você captou A jogada de Amoz Aqui ele está dizendo Eu tenho minha vida Não precisava disso que não Isso Isso mesmo Pegou? Porque Amazias Diz para ele assim Vai em Judá Lá eles te dão comida Lá eles te bancam E Amoz diz Eu não precisava dizer que não Sou um pastor de ovelha Sou boiadeiro Estou na fazenda Estava de boa Faz assim com Dois dedinhos Como se fosse passos Fala assim Seguindo a vida Deus gosta de entrar No meio da vida De quem está só seguindo a vida Amoz diz Eu estava seguindo a minha vida Vivendo de boa Mas de repente De repente assim Então a geração de Amoz É a geração que não tem reconhecimento Eles têm uma experiência Quando você pede Ele não tem muita informação Para dar Ele só pode dizer Eu tive uma experiência Eu vivi algo Que ninguém pode tirar Levanta a mão assim Esta noite Diga Eu vivi uma experiência Você pode perguntar Baixinho para alguém Você teve uma experiência? Conversa dois minutinhos aí Um minutinho Com quem está perto de você E diga Se o pastor te chamar ali na frente Agora Você tem uma experiência Para contar? Você viveu uma experiência? Eu tive uma experiência Uma experiência Uma experiência Nós vamos orar esta noite E uma das orações Que eu pretendo fazer aqui É Deus Dá uma experiência Para ela Dá uma experiência Para ele Senhor Mas o Senhor Está te chamando Esta noite Dizendo Ei Eu quero que você Viva comigo E pra mim Eu tenho experiências Lindas Que vão Transtornar Tua vida Tchau